Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis, sou motorista amigo aqui no YouTube E eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein Tomei um susto, fila da mãe Quase agora, fui deixar um passageiro Aqui, perto, passando pela Brasil Rapaz Janela aberta Eu só Tomei aquele susto Pensei que tinha tomado um tiro no ombro Mas como é que foi isso, Denis? Cara Você imagina, você tá passando na Avenida Brasil E toma uma pancada No ombro E dormece E queima o ombro Olha Tomei um susto grande Com isso aqui, ó Vocês conseguem enxergar aí Essa pedrinha Você imagina Na Brasil Tá ali, pá Dirigindo Daqui a pouco toma uma pancada E tu Sente queimar o ombro Eu 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 fiquei com medo de olhar Eu fiquei com medo de olhar Eu Dirigindo que é assim Passei a mão Olhei Falei Ufa Não é nada Mas Eu Fiquei apavorado Apavorado mesmo Pensando que tinha sido baleado Na Na pista Mas O outro assunto que a gente vai abordar aqui É sobre A Uber está manipulando Os aplicativos Mas como é que a Uber está manipulando os aplicativos? Mesmo a gente desligando O Uber Promo A Uber tem enviado corridas Da Uber Promo para muitos motoristas Você Não vou dizer que para todos Mas muitos motoristas já devem ter recebido Viagens do Uber Promo Mesmo Com o aplicativo desligado Então Não só Não só essa situação Mas também Com Situações de Do dinâmico Fugiu a palavra O dinâmico Muitas das vezes O dinâmico aparece Aparece para a gente 1.1 1.2 Mas para o passageiro Está 1.8 2.0 Então A Uber tem Tem manipulado e muito Os aplicativos E a gente só tem uma forma Para a gente É Dar um basta nisso Que é a gente fazendo Uma paralisação A paralisação Assim Pancada mesmo Não é uma paralisação comum É Pé de rato Como muitos estão fazendo aí Então Você Que quer Algo melhor Para você Um valor de Quilometragem Justa Uma taxa mínima Justa Mais segurança Mais transparência Do aplicativo Eu vou deixar o link Do canal Do grupo Do WhatsApp Que a gente está formando aí Para a gente parar Logo após a primeira O primeiro turno Das eleições A gente quer fazer um barulho Maneiro A gente quer Chamar A reportagem Para estar junto Com a gente Porque Logo após O primeiro turno Das eleições Que a gente não quer Que nenhum Candidato a vereador Cresça Em cima da gente Não sou candidato A vereador Não sou Não estou apoiando Ninguém Se eu estivesse apoiando Eu estaria falando Aqui Não estou Então eu queria Um apoio Em massa De vocês Para a gente Estar lá No local Onde eu vou Estar definindo Direitinho Para você Ficar sabendo Fica ligado No canal Entra no grupo Do WhatsApp E compartilha Esse vídeo Para que outros motoristas Também fiquem ligados Que a gente vai fazer Uma paralisação Maneira Tanto aqui no Rio de Janeiro Tem muita gente Também de outros estados Também ligado Se você é de outro estado Também pode compartilhar Esse vídeo Para o grupo Do WhatsApp De vocês Para vocês Também estarem Se mobilizando Para nesse dia Que eu vou Dizer ainda Vou marcar direitinho Que a gente está Conversando no grupo Do WhatsApp Para marcar Uma data Boa Tá beleza E eu vou guardar Essa pedrinha aqui Porque Foi um susto Muito grande Olha galera Vou ficar por aqui Tá Se inscrevam no canal Comentem Compartilhem Deixe aquele famoso Like Ajuda muito O canal E ajuda A compartilhar Também Os vídeos Para que outras pessoas Venham entender E está parando Também Nessa data aí Valeu Um abraço Fica com Deus